oi oi voltamos conforme prometido com a terceira e última parte do nosso especial principais casais lésbicos de The World Generation Q então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações deixa aquele joinha, se inscreve aqui, porque é mega importante que você sabe bem o porquê e hoje não temos muita enrolação não, bora pra abertura e a gente já volta direto no vídeo Betty e Peppa Alvo de expectativa desde que dividiram o mesmo ar pela primeira vez quando Potter ineditamente desceu de seu intocável pedestal para implorar que a artista aceitasse trabalhar em sua companhia esse casal está entre os mais aplaudidos por aqueles que rogavam pelo instante em que a mãe de Andy sairia do papel de FDP egoísta que vinha fazendo até então voltando a ser a boa e intensa Queen de sempre, com as emoções a flor da pele e a emoção foi o que não faltou a partir do momento em que o sonho virou realidade após o divórcio, a derrota nas eleições e toda a maré de azar que a cercava para variar foi ótimo vê-la novamente tratando uma mulher com respeito né mas será verdade a lenda de que tudo que é bom dura pouco bom, o futuro de Raya Season 3 também Gigi e Danny haha, eu ouvi um amém então, uma foi traída pela noiva a outra investiu pesado as fichas na pessoa errada e se deu muito mal quais as chances do destino mexer os pauzinhos e sincronizá-las? poucas né? mas fala sério, o destino é o destino gente e contra ele não se pode lutar elas não só caíram na mesma estação na telinha como se tornaram fora dela também as queridinhas de 99,9% dos espectadores a ponto das atrizes serem ovacionadas no pambi gay como há muito não acontecia levantando inclusive a suspeita de que estão também no mundo real juntinhas será? amizade, companheirismo, novos sentimentos eis a fórmula perfeita para uma chuva de arco-íris e eu não sei vocês mas a Kátia e eu estamos apaixonadas por esse casalzão Carrie e Tina ok, daqui em diante o assunto é diferente diferente não, complexo ao se tratar da chegada da amável personagem contudo repleta de interrogações e incertezas o público que acompanha a série se divide ela será o suficiente para a mamati? a ex de Betty está verdadeiramente pronta para se jogar de cabeça em um segundo casamento? dúvidas, dúvidas, dúvidas Carrie é uma figura cativante charmosa, porém demasiadamente insegura insegura com sua aparência insegura em suas virtudes especialmente insegura quanto a se considerar inferior àquela que acredita ter que superar o que nos leva a mais uma perguntinha estará ela enxergando coisas aonde não há? ou a coitada realmente possui uma bomba relógio no bolso prestes a explodir a qualquer momento? Tina e Betty Cara, isso já pareceu tão mais simples vibrar ou não vibrar para um flashback desejar ou não desejar uma reconciliação do primeiro dos primeiros amores alheios que nos fizeram chorar porque sim, Tibet é e pelo jeito eternamente seguirá sendo um sinônimo nato de heartbreak Mas Diego, como assim? Teve recaída? O que que houve? Calma, 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 calma Eu não tenho com precisão essa resposta Apenas sinto que a terceira temporada promete ou se promete E aí pessoal, o que que vocês acham? Vai rolar Tibet aí nessa costura temporada? Você gostaria que rolasse Tibet nessa costura temporada? O que que você acha, gatinha? Rola Tibet? Rola e como rola? Não vou nem perguntar se ela gostaria que rola se você já sentiu pelo rola e como rola Então, opina aqui embaixo se você está torcendo a Tibet e o que você acha aí dos outros casais que eu citei o que que você acha aí da situação da Carrie da situação da Dan da situação de todo mundo que eu citei aí você quer ver tudo o que eu falei nesse vídeo então, comenta aqui embaixo concorda, discorda, alfina vocês sabem que a gente adora quando você alfina quando vocês comentam, né? Então é isso, o vídeo é entregue até o próximo vídeo fica por aí que a gente não demora demora, né? Não, não Não, não ela disse não, ela acabou então, até o próximo vídeo beijão fiquem com Deus acho que não demora pra voltar ah, pera, pera, pera não se deu embora se você não assistiu as outras partes essa aqui é a terceira se você não assistiu a primeira e a segunda vai aqui na descrição elas vão estar aqui embaixo, tá? assiste, comenta lá comenta na primeira, na segunda e volta aqui e comenta também é tudo isso beijão até o próximo vídeo e aí 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 e aí